Elas estão espalhadas por todo o país. Em alguns lugares nem são conhecidas como alimentos. Em outros, tradicionalmente fazem ou fizeram parte da culinária regional. Mas sem um cultivo comercial, muitas foram esquecidas. As panques podem ser soluções baratas e super nutritivas de alimentação e até geração de renda. As panques são denominadas aquelas plantas alimentícias não convencionais. Então, plantas, muitas delas que foram caindo no esquecimento, no desuso, foram negligenciadas. E no contexto do nosso trabalho em si, nós trabalhamos com as hortaliças não convencionais, que estão dentro desse contexto das panques. Na Embrapa Hortaliças, em Brasília, algumas espécies estão passando por um estudo. A ideia é conhecer as formas de cultivo, o manejo, o valor nutricional e, claro, os sabores. Nós elencamos 20 espécies diferentes para poder se trabalhar de uma forma mais intensa. Onde nós fazemos avaliação agronômica, a questão da caracterização nutricional, o estudo da vida útil. Nada mais é o tempo que essa hortaliça vai permanecer própria para um consumo ou para um mercado, na comercialização, ficar numa gôndola de um supermercado. Então, seria o estudo do tempo que ela aguentaria, desde a colheita até o seu consumo. Elas estão plantadas em meio hectare diária. São as mais diversas espécies de hortaliças não convencionais. Talvez você até tenha alguma dessas no seu quintal e nem saiba que são alimentos. Caradoar, orapronobis, majorgomes, muricato, araruta, jambu, peixinho, vinagreira, capuchinhas. Todas são espécies relativamente conhecidas em várias regiões do país. O que nem todo mundo sabe é que elas podem e devem ser consumidas. O segredo está em como é o preparo de cada uma delas. Então, isso é importante mesmo, saber qual a parte da planta que se pode consumir. É a folha? É a flor? É o fruto? É a raiz? Nós temos um feijão aqui chamado feijão jacatupé ou feijão batata, que ele dá vargem também, mas o que se consome é o risoma, é a batata dele. É preciso conhecimento para poder não correr o risco, às vezes, de estar consumindo alguma parte da planta que não seria a parte adequada. Entre todas as espécies, a que mais chamou a minha atenção foi a capuchinha, principalmente porque ela foge do nosso conceito habitual de alimento. É uma flor, é muito bonita por sinal, e que apresenta uma grande variedade de cores. E ela pode ser consumida assim, in natura. Basta colher e comer. E o sabor é bem característico. A capuchinha é a principal flor comestível, de destaque no Brasil. Ela já é bastante consumida, já se encontra em vários restaurantes, tanto compondo alimentos, a comida salgada, como também os pratos doces, também as sobremesas. E pode se consumir desde a folha, que pode tranquilamente substituir o agrião, porque ela tem aquele sabor do agrião, aquela picância, a flor e também o frutinho, a semente verde, que é chamada de falsa alcaparra quando se faz uma conserva dessas sementes verdes. Então, ela é extremamente nutritiva. As flores, elas são ricas em carotenoides, sobretudo em luteína, que é um carotenoide muito importante para a saúde da nossa visão. O estudo incentivou o lançamento de folders, mostrando as punks mais conhecidas, além da forma usual de alimentação e até dicas de receitas. Trazer esse conhecimento até o grande público é o desafio. E o segredo para o consumidor é experimentar e quebrar os tabus alimentares. Seria um resgate mesmo de muitas dessas hortaliças que já foram utilizadas por várias populações tradicionais. Então, é uma questão de um patrimônio sociocultural brasileiro. Então, o que se espera é que essas gerações venham conhecer essas hortaliças. Essas hortaliças são extremamente rústicas. Muitas delas são espontâneas, nascem de forma bastante espontânea. Aguentam esses impactos climáticos. Algumas delas que nós temos aqui no nosso contexto, da nossa pesquisa, não tiveram nenhum tipo de irrigação durante todo esse período agora de escassez hídrica e estão próprias para serem consumidas. Conheça, venha aqui, nos visite. Se tiver oportunidade, prove que está perdendo, às vezes, sabores bem interessantes e também uma comida altamente nutritiva.